Amanhã, no terminal de ônibus, tem vacinação especial, Kimber. É mais uma forma de ampliar esse número de vacinação, porque os casos de Covid voltaram a crescer e tem vacina nos postos, né? Correto, Samuel Cinto, tem vacinação nos postos e para facilitar para a população, amanhã, a partir de amanhã, nós teremos também essa vacinação no terminal de ônibus. É amanhã, seis, na quarta, sete, um posto itinerante de vacinação contra a Covid-19. Bem ali no terminal Ayrton Senna, do meio-dia às sete da noite. Estarão disponíveis a primeira dose de seis meses a dois anos da Pfizer Baby para crianças com comorbidades ou pessoas com deficiência PCD. Primeira e segunda doses para a idade de cinco a onze anos, Pfizer pediátrica, e três a onze anos, Coronavac pediátrica. Para a população em geral, Samuel, com comorbidades, PCD e imunossuprimidos, além da primeira, segunda e terceira doses, Pfizer e Coronavac para a população em geral, acima de doze anos e gestantes. Também quarta dose para acima de trinta anos e profissionais de saúde. E quinta dose para quem tem mais de dezoito anos e se enquadra em imunossuprimidos. Os interessados em completar o esquema vacinal devem levar um documento com foto e a carteira de vacinação contra a Covid-19. Até o momento, Samuel Sintra, cerca de cem mil francanos estão com as doses atrasadas. Paralelamente a esta ação serão oferecidas as vacinas contra a Covid-19 em oito unidades básicas de saúde, as UBSs, que vão das oito da manhã até às sete horas da noite. Ou seja, Samuel, francano não tem desculpas para não se vacinar e fazer, claro, colocar sua carteirinha em dia, não é mesmo? Pois é, infelizmente cem mil francanos estão com as doses em atraso, né? E sabendo que tem aí a vacina que ela evita o agravamento de casos, né? Ela não evita que você pegue a doença, mas você não vai ser internado. É aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no JR23 e é aquilo que eu tenho sempre reforçado. Vamos ter que nos acostumar com a Covid, com as outras doenças e as formas de prevenção.